Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e no vídeo de hoje nós vamos de highlight dos inscritos, aquele quadro de vocês aqui do canal, é tudo de vocês aqui, o tema são vocês que escolhem, é tudo de vocês, as jogadas são de vocês, tudo de vocês, tudo de vocês. E como funciona, se você tá aqui maneiro de primeira viagem e não sabe o que tá acontecendo, pra escolher o tema você vai dar uma sugestão aqui embaixo e o tema mais votado, com mais like, com o coraçãozinho do Coruja vai ser aquele, né, é só escolher o mais votado, tá, o coraçãozinho às vezes eu demoro pra dar, então é só escolher o mais votado e aí você copia o tema, coloca no assunto do e-mail e me envia o e-mail com o link do YouTube como não listado, qualquer coisa que fuja disso não vai aparecer aqui. Então é simples, upa o seu vídeo no YouTube, põe um salvo lá como não listado, não é privado, é não listado, coloca o assunto do e-mail com o tema escolhido aqui embaixo, põe o link e é isso, você provavelmente vai aparecer aqui. E não esquece que o e-mail pra enviar é playsoverwatch.com, é só enviar a sua jogada, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, porque se você aparecer, olha, é uma faminha ali, fazer uma match com os amigos, olha onde eu apareci, mas se não aparecer também divulga o vídeo pra ajudar o canal, beleza? Vamos ao primeiro aqui, a primeira jogada de hoje e nós temos uma S já com a skin nova, cara, vamos dar aqui futela e vamos lá, é o pepota, 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 pepohut, pepohut, pepota, pepota. Vamos lá, pepota. Ué, acabou? Não, não, peraí, peraí, acho que a gente não viu a mesma coisa aqui, peraí, peraí, vamos voltar, vamos voltar, vou dar play de novo. Peraí, vamos prestar atenção, calma. Errou, 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 opa, acertou, errou. Não, peraí, o tema é os HSs mais cagados que eu já fiz. Mas, eu não entendi, nossa, será que, não, agora, eita, não, peraí, porque aqui, ó, ó, aqui ele, vocês entenderam? Eu tinha, na hora que eu vi o tema, o que que você pensa? Você matando 20 só de HSs, matou o time todo só de HSs, é só headshot cagado, pá, pá, atrás do outro. Agora, olha só, vamos contar aqui comigo, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Se você pensar que ele deu seis tiros e acertou um tiro e foi headshot, é o headshot que mais cag... Ai, caralho. Gente, faz todo sentido. Eu espero que não seja tudo assim, mas eu acho que não é tudo assim. Calma, respira aí comigo, vamos torcer pra não ser tudo assim. Porque foi genial, vai. Se deu seis tiros e ele só acertou um e é headshot, foi o headshot mais cagado da vida dele. Levando em consideração a mira dele. Meu Deus, cara. Vamos pra próxima, eu não consigo nem terminar de ver, vamos pra próxima aqui. E o próximo que nós temos aqui é o Thermite. Thermite, ele participa da live, eu lembro dele, tá sempre lá com a gente, já jogou muito com a gente lá. E se você quer jogar comigo, quer participar das lives, quer jogar o Runt comigo, quer jogar outros jogos também. Cara, é só você acessar coruja.live todos os dias, uma da tarde. É só acessar que você vai entrar lá e vai jogar comigo, vai participar do chat. E se você ama tudo isso aqui, ama esse quadro, ama o canal, quer que isso aqui não acabe. Mas fala, ah, coruja, eu não tenho dinheiro pra ser membro, ah, coruja, eu não tenho como te ajudar financeiramente. Não precisa. É só você compartilhar muito esse vídeo e acessar as lives coruja.live. Não tem erro, é www.coruja.live. Ou você baixa o aplicativo da StreamCraft e vem me ajudar porque, cara, a StreamCraft tá salvando o canal. Mas você precisa assistir a live porque senão o canal acaba. É basicamente isso, tá? É isso aí. Não vou nem mentir pra você não. Então ajuda, não custa nada. Entra lá e acessa e vê a live comigo. Agora, vamos pra jogada do Thermite. Tá sempre na live, por isso que eu falei de live aqui. Vamos lá. O que ele aprontou? Errou. Errou. Ih, não é mentiroso. O que que ele acertou ali, gente? Ah! Tá ferro! Veio mais? Ah, isso não foi headshot. Não, pera aí. Eu tenho certeza... É cagado, né? É headshot cagado, eu tenho certeza. Então que eu tô afirmando certo aqui que ele não tinha ideia do que ele tava fazendo. Ele tava spamando. Ó. Olha aqui. Olha só. A simetra tava aqui, ó. Do lado esquerdo. Você viu o raiozinho dela passando aqui, ó. Olha lá o raio. Vou botar menos aqui, ó. Olha lá. Olha o raio lá, passando. Olha o feixe de luz. Aí ele tacou. Esse aqui, ele tava acompanhando a fara, ó. 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 Olha lá, ó. Ele mirou na fara, ó. Olha a mira dele onde tá, ó. Aí ele virou, ó. Ele ainda matou a fara, cara. Olha isso. Parabéns, Terwight. Obrigado por ter enviado essa jogada da partida. Continuem mandando as suas jogadas da partida. E vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos ver de quem é que é a próxima jogada da partida. E ela é de um riperino chamado Alexandre Daniel. Achei... Alexandre... Dianio... Dianio? Alexandre... Dianio. Alexandre... Dianio. Nossa senhora Eu ia falar, faltou o headshot, por isso que eu nem me animei Pera aí, vamos ver de novo isso aqui Do Alex Ultou, como todo Reaper faz Matou dois Aí três, aí tomou clarão Nossa Bicho Esse McCree, ele pegou a arma assim, colocou assim Na cabeça do McCree E atirou Ou na verdade o McCree falou assim Vai, atira, vai, atira, atira Foi mais ou menos isso que aconteceu, eu tenho certeza Eu tava lá, eu tava lá, eu tenho certeza Vamos para a próxima E ela é do Practo 22 Um ranzerino lindão Vamos ver o que ele aprontou aqui Vamos diminuir um pouco o som Olha essa encarada Ok Último tiro com o headshot Nossa Nossa, e ainda Não, pera aí, nesse último, aquele número não foi cagado Com certeza Esse da Ana aqui, eu acho que ele não queria nem atirar na Ana Ele viu a Ana? Ele não viu a Ana, cara Não, 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 não Ele não viu a Ana aqui Nossa, esse aqui ele não ia acertar Olha, olha onde que ela tava E olha onde ele atirou Ó, olha lá, ó Ela tá do lado direito da flecha Aí ela anda pra esquerda na hora Cagadíssimo Mas foi lindo Assim não é incrível, né É sujo Porque é cagado É jogar HS Tudo roubado esses HS Ninguém queria dar esses HS Vamos para o próximo aqui Muito obrigado Practor por ter enviado Continue vendo Não esqueçam de olhar o tema aqui embaixo Copia o tema Pra colocar no assunto Pra depois não falar Ah, minha jogada não apareceu Tá, eu só olho pelo Exatamente o que tá escrito ali Então você tem que copiar Vamos lá Temes Temes de Mei Olha aí De Mei Já gostei Já gostei Vamos lá O que que ele aprontou de Mei Provavelmente vai ser o M2 da Mei, né Vamos ver o que que ele vai fazer aí Bonita arma dourada Nafara? Tem mais? Porra Aí assim A gente cria a expectativa Que o cara vai matar uns 3, né Mas assim Não é ruim Matar a fara de Mei É relativamente difícil Porque, ó Ela voa Pra tu Contra a direção, ó Nossa E foi na Arquinha Da Do pilar ali Você viu Passou raspando Cara Muito obrigado Temes Por ter enviado A sua jogada Da partida Vamos para A próxima E ela é de Widowmaker Vamos ver o que que ela aprontou Aqui Em Gibraltar Gurglinx Gurglinx Vamos ver o que que ele fez Opa Headshot Foi headshot Olha aí Na quininha Ó Nossa Mas deu mole Essa foi boa, hein Essa foi boa Não pareceu cagada não, hein Pareceu que você sabia Que você estava fazendo Acho que você está tentando Me ludibriar aqui, irmão Não parecia cagada não Isso aqui, hein Vou deixar claro aqui Que não parecia cagada não E eu acho que ele roubou a gente, hein Mas foi boa a jogada Eu vou deixar Muito boa Muito obrigado Gurglinx Por ter enviado A sua jogada da partida E vamos para a próxima Para a gente não, né Tentar botar o máximo de partidas Jogadas da partida Possível aqui Vamos lá E temos aqui agora Um outro ranjo Em Blizzard World Dailan Pedailan Vamos lá Pedailan De ranzerino Está procurando o seu alvo Calmo Sereno E não passa ninguém Tem um Widow Atirando ali Cara Assim Eu acho que ele planejou Mas ele não tinha certeza Que ele ia acertar o headshot Porque ele não tinha como mirar Não foi uma parada assim Eu vou esperar A hora que ela atirar Naquele ângulo ali A mais ou menos Uma e quinze da tarde Ali No reloginho E aí na hora que ela se movimentar Eu vou dar O Pulo do gato Pulo do gato Salvar o canal do Coruja Manter isso aqui funcionando Botar essa máquina Para funcionar Fazer isso aqui Pegar fogo Não esquece De assistir as lives Que acontecem todos os dias À uma da tarde Você aparece lá Acessa Joga comigo Vê a live Não gasta nada Só tempo E você pode deixar Pega o celular Assim ó Pega o celular Põe aqui do lado Tá de boas Não seria uma preocupação Fica ali Tranks E aí só faz ali Enquanto você está jogando Deixando o celular Rodando a live do Coruja Já está ajudando Vamos para a nossa Penúltima jogada Vamos lá então Guda De Geng Vamos ver o que ele aprontou De Geng Guda Bonita skin Passou no golpe Deloitte E aí Matou quatro Dois de headshot Agora como Se ele estava usando defletir Calma Calma que eu chego Eu dou uma arrepiada aqui Vamos ver com calma isso aqui Meu Não Está errado isso aqui Espera aí Vou aumentar Não tem como aumentar Vamos diminuir A velocidade Porque eu quero ver Isso aqui em Cameras Lentes Ele matou dois Com um tiro só Ah não Ele matou A Weedle atirou Ele matou O Zeniato Morreu Aí o McCree Aqui o McCree Atirou E ele matou A Weedle Cara Se tem uma parada Que foi cagada Nesse vídeo de hoje Põe esse deflete no Geng Cara Que coisa absurda Velho Nunca mais Nunca Se você fizer de novo Me manda lá na live Vai lá no coruja.live Me manda lá no chat Que eu vou ver ao vivo Isso aqui Porque você nunca vai fazer Isso aqui de novo Nunca 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 É na mega cena Dos deflete de Geng Isso aqui existe Muito obrigado Por ter enviado Essa jogada da partida E vamos para a nossa Última jogada da partida E ela é do Noah Que se eu não me engano Também É da live do coruja Eu já vi ele por lá Acho que ele é sub Do coruja também Não inscrito do youtube Sub Da live É tipo um membro do youtube Vamos ver aqui Ele falou que é o Headshot mais cagado Da vida dele Vamos ver o que ele afrontou Aqui Nossa senhora Um monte de Widow Brincando só de dar headshot Olha aí Giro Assim Caraca Pera aí Ele matou Não Pera aí Vamos ver de novo Pera aí Vamos ver de novo Ele matou Caraca Foi exatamente No mesmo momento O Manker Ele tá com 29 kills Ele tá com uma Ele matou e morreu Pro Manker Cara É muito bom Pra treinar headshot Esse modo aqui Que todo mundo fica pulando Usando arpel Aquela coisa toda É legal pra você treinar É bem bacana Eu até indico Pra você fazer com seus amigos Junto com seis amigos Põe o arpel Com dois segundos de delay E põe só headshot E vai em frente Que vale muito a pena Pra você treinar a mira Real mesmo Pô Muito legal Noa Mas tipo Eu esperava uma jogada Mesmo da partida Sabe Tô lá Na ranqueada Mata um monte De headshot Cagada É o que tem pra hoje Muito obrigado Noa Por ter enviado Sua jogada da partida E eu vou ficando por aqui Meus queridos Não esquece Acessa a live Coruja.live Todos os dias A partir de uma A gente vai até Depois das cinco da tarde Fica comigo lá Batendo um papo Falando sobre Overwatch Falando de outros jogos Falando de série Falando de filme Falando de anime Falando de O que você quiser E ouvindo música também Conhecendo gente Você tem pouco amigo É um bom lugar Pra você fazer amigo Deixa like Se inscreve no canal E eu te espero No próximo Highlight Do Coruja Um abraço E até o próximo vídeo